Música Quais são as expectativas para 2020 na visão dos deputados estaduais? Como petista, como deputado do Partido do Trabalho, nós vamos continuar ajudando os trabalhadores a se organizarem e aqui na Assembleia nós temos um foco muito grande na inclusão social. E a semana segue destacando projetos e ações parlamentares em 2019 que mexem com a vida do Tocantinense. Colocado políticas públicas, sobretudo na educação, elas se equilibram com o centro da cidade no desenvolvimento e nós precisamos de um desenvolvimento pleno nas cidades. E eu persigo isso aqui na Casa Legislativa, eu persigo isso nas ações que eu desenvolvo. Eu acho que a oportunidade dos nossos atletas terem esse incentivo é agora. Então a gente apresentou esse projeto de lei e esse projeto vai estar beneficiando todas as classes esportistas do Estado do Tocantinense. Um desses projetos põe fim ao incômodo das ligações de telemarketing. É um projeto que bloqueia, você pode colocar o seu número de celular nesse cadastro, no site do PROCON que já está disponível para quem quiser acessar. Você coloca o seu número lá e a partir de então as empresas de telemarketing não vão poder estar fazendo esse contato com você. Vamos mostrar o departamento que está por trás dos aparatos tecnológicos que dão segurança e agilidade ao trabalho parlamentar. É onde a gente cuida de toda a parte tecnológica da Assembleia. Desde o plenário, que tem um painel eletrônico, tem certificação digital onde os parlamentares registram a presença. Fique com a gente, o programa Semana está começando. Olá, eu sou Regina Azevedo e você assiste agora um resumo das atividades parlamentares na Assembleia Legislativa do Tocantins. Os deputados estaduais seguem em recesso parlamentar, mas as equipes técnicas estão em atividade nos gabinetes e aproveitam para planejar o trabalho ao longo de todo o ano. O ritmo está mais tranquilo nesse começo de ano, bem diferente das últimas semanas antes do recesso, quando a nossa equipe acompanhou as atividades finais dos deputados e também a satisfação de ver os frutos das lutas travadas durante todo o ano. Foi o caso do deputado Elenil da Penha, que participou da inauguração de uma escola no povoado Pilões, próximo à Araguaína. Foi uma escola municipal, Duque de Caxias, nosso patrono, e tem uma capacidade de 250 alunos. É uma região de um acesso difícil, que já divide com a cidade de Piraquê, embora sendo município de Araguaína. Uma região carente de políticas públicas. E a minha presença ali foi exatamente para, mais uma vez, mostrar que as regiões, sendo colocadas políticas públicas, sobretudo na educação, elas se equilibram com o centro da cidade no desenvolvimento. E nós precisamos de um desenvolvimento pleno nas cidades. Quando as atividades parlamentares recomeçarem em fevereiro, a expectativa é de que vários projetos entrem na pauta para a apreciação dos deputados logo nos primeiros dias. Mas entre a apresentação dos projetos e requerimentos, até a votação e a aprovação, há uma tramitação importante do documento dentro da Casa de Leis. Isso acontece para dar mais segurança aos deputados de estarem analisando e debatendo temas que são, de fato, o que a população precisa e o que as leis brasileiras permitem. O deputado Zé Roberto explica para a gente agora como funcionam as comissões que analisam esses projetos. Na estrutura da Assembleia, a oportunidade melhor que a gente tem, que é assim que foi pensado, que a gente possa fazer um debate sobre os vários termos, educação, saúde, meio ambiente, sempre nas comissões. Porque o plenário onde a gente vem é onde a gente vai tomar as decisões. Onde já houve as discussões, onde você já mudou aquilo que você defende, que a maioria dos deputados concordam, nas mudanças dos projetos ou na própria apresentação por parte do governo, na própria apresentação por parte dos deputados. Então a gente vai nas comissões e a gente debate. Por isso que a gente fala comissões temáticas. É comissão da educação, comissão do meio ambiente, comissão da indústria, comissão da saúde. Nessas comissões é que a gente debate, pode ouvir a população, os segmentos envolvidos naquele tema e a gente aprofunda o nosso conhecimento para melhorar como é que nós vamos tomar a votação. Então o plenário não permite esse debate. As comissões são para que haja o debate, para que a gente aprofunda o nosso conhecimento, ouça os diversos segmentos sociais. Muitas vezes são os interesses opostos, mas que a gente possa ouvir todos e a gente, a partir disso, a gente tomar as decisões no plenário. Então as comissões é a alma, é a vida da Assembleia. É onde o debate acontece e é onde a gente pode aperfeiçoar tudo aquilo que chega aqui como propostas. O segredo de uma boa atuação parlamentar está em saber o que a população precisa e quer ver o seu deputado defendendo na tribuna da Assembleia Legislativa. Sobre esse assunto, veja o que diz o deputado Júnior Gel. Pelo contato que eu tenho com muita gente através da rede social, através das salas de aula, muitas demandas chegam até mim. E outras, na realidade, até mesmo porque acaba passando pela necessidade. Você vê o problema no dia a dia e você tenta, através do projeto de lei, buscar a solução. Mas é claro, nada disso você consegue ter resultados se você não tiver uma equipe técnica dentro do gabinete que consiga produzir. Então a equipe que eu tenho aqui no gabinete foi mediante processo seletivo, é uma equipe totalmente técnica e visa resultados. E isso tem dado uma boa produtividade e visibilidade no decorrer do mandato. Seguindo a nossa série de entrevistas com os deputados estaduais sobre as expectativas para 2020, hoje é a vez de conhecermos as ideias do deputado Zé Roberto. Ele recebeu a nossa equipe e contou o que espera para o Brasil e para o nosso Tocantins. Na economia, o Estado não está separado. A economia do país tudo sinaliza que nós vamos continuar numa crise, aliás, sinaliza que nós vamos aprofundar essa crise. Os dados econômicos nesses últimos quatro anos, e muito aprofundados agora em 2019, são muito preocupantes. Então a gente deve passar por momentos difíceis no nosso país, o nosso Estado não será diferente. Com a implantação desse empréstimo vai ter uma série de obras, obras importantes para o nosso Estado. E nós aqui na atuação da Assembleia, nós vamos continuar, como militante socialista, como petista, como deputado do Partido do Trabalho, nós vamos continuar ajudando os trabalhadores a se organizarem. E aqui, aqui na Assembleia, nós temos um foco muito grande na inclusão social. O recurso do Estado, ele precisa ajudar a parcela mais pobre da população. Saiu os dados e a gente viu. Mais de 100 mil tocantinenses passam fome. Quase 500 mil vivem na linha da pobreza. E é esse que tem que ser o nosso foco. É ajudar essa turma a ter melhores condições de vida através de políticas públicas. O ajuste que o Estado fez é importante, mas agora, para que esse ajuste? O ajuste é para que nós queremos que ajude essas famílias na moradia, no saneamento, e principalmente na gerar emprego no Estado não vai ter. Então nós precisamos de gerar atividade econômica, fortalecendo os pequenos negócios para poder criar ocupação e renda para essas famílias. Os atletas tocantinenses voltaram a ter esperanças, no fim do ano passado, em ter de volta a Bolsa Atleta. Um incentivo financeiro dado àqueles que se destacam em modalidades esportivas e que representam o Estado em competições nacionais e internacionais. O projeto de lei que trata do assunto foi apresentado pela deputada Wanda Monteiro, que explicou os motivos de tal propositura. A gente sabe que nossos atletas, os nossos esportistas tocantinenses, enfrentam uma certa dificuldade quando é para se deslocarem do nosso Estado para outro Estado, participar de competições, representar o nosso Estado, assim também como para ter um uniforme, para ter sequer uma bola. Então, eu também como atleta me sinto aqui a responsabilidade de estar ajudando o esporte tocantinense. E eu acho que a oportunidade dos nossos atletas terem esse incentivo é agora. Então, a gente apresentou esse projeto de lei e esse projeto vai estar beneficiando todas as classes esportistas do Estado do Tocantins. E com certeza, eles vão estar fazendo o melhor pelo nosso Estado e vamos estar muito bem representados em outros países. A deputada Wanda Monteiro também comentou sobre outro projeto, que ainda deve ser apreciado pelos deputados em 2020. Trata de criar condições especiais para servidores que cuidam de pais idosos. O projeto destaque é o servidor público estadual que tem sob o seu cuidado os pais idosos, que necessita do cuidado especial, ele ter a sua carga horária de trabalho reduzida. Eu entendo que os filhos é que tem a responsabilidade com os pais. Então, esse projeto vem fazer com que esses idosos tenham o cuidado especial, porque a maioria desses servidores que ganham um salário mínimo, até mesmo dois salários mínimos, e não tem a condição de ter um cuidador na sua residência, ter como pagar esse cuidador para cuidar dessa pessoa idosa. Então, esse projeto vem ao anseio disso, que os filhos que têm o pai idoso, ele possa ter a sua carga horária de trabalho reduzida, para que os seus filhos possam ter o horário especial para cuidar do seu pai. Então, é um projeto que está tramitando aqui na Casa de Leis, e que a gente busca aí mais essa conquista para o cidadão tocantinense. Sabe aquelas ligações insistentes de empresas de telemarketing para oferecer algum produto? Pois é, aqui no Tocantins, um projeto de lei aprovado em 2019 pode colocar fim a essa prática que incomoda tanta gente. Quem destaca esse benefício para a população é o deputado Olinto Neto, que também atuou em outras causas importantes em 2019. Vamos ver o que ele diz. Um dos projetos que eu destaco, que foi um dos projetos que foi muito discutido, debatido, e que a população teve um feedback muito positivo é a questão das ligações de telemarketing. No estado de Tocantins, não só aqui, mas no país inteiro, a gente é surpreendido sempre, às vezes, por ligações indesejadas. O pessoal de telemarketing liga de banco, de oferecendo cartão, oferecendo internet, oferecendo TV a cabo, liga seis horas da manhã, duas da tarde, insistentemente, então, três, quatro, cinco, dez, vinte ligações seguidas e nós criamos um cadastro negativo. Nós criamos um cadastro agora, que foi um projeto de lei que foi criado aqui na Assembleia Legislativa, foi sancionado e o governo do estado também abraçou a ideia. É um projeto que bloqueia, você pode colocar o seu número de celular nesse cadastro, no site do Procon que já está disponível para quem quiser acessar, você coloca o seu número lá e, a partir de então, as empresas de telemarketing não vão poder estar fazendo esse contato com você. Se elas, por acaso, entrarem em contato e mantiverem esse contato insistente, essa encheção de saco, eles vão ser multados, vão sofrer algumas sanções e esse eu acho que foi um projeto muito positivo. É importante até para a gente proteger o nosso consumidor, para você ter o direito de receber ou não, você vai escolher. Se você quer receber, ótimo, você vai receber promoções, propostas e algumas coisas que são até interessantes. Agora, se você não quiser, você tem esse direito de não receber, foram vários projetos que nós fizemos a respeito também das nossas forças de segurança pública, dando mais segurança para que os nossos policiais militares, principalmente, tenham uma data definida para as suas promoções. Então, agora eles sabem, está na Constituição do Estado do Tocantins a data de promoções. Para não ficar aquele negócio, é um ano eleitoral, não é ano eleitoral, vai ter promoção, não vai. Então, agora está na Constituição, a data foi definida, a data do patrono das forças militares, que é Tiradentes, então, no dia 21 de abril, então, é a data das promoções das nossas forças militares. Então, independente de ser ano eleitoral ou não, está na Constituição do Estado do Tocantins, então, é mais uma segurança também para que os nossos militares saibam que naquela data, eles vão ter condição, se cumprirem todos os requisitos, é claro, né? Vão ter condição de terem a sua promoção e subir, galgar cada vez mais pelo mérito na carreira militar. Toda vez que um projeto é aprovado, precisa ter uma publicação oficial para comunicar a decisão. A regra vale para vários documentos criados a partir das atividades parlamentares na Assembleia. Caso não haja essa publicação oficial, a decisão não entra em vigor. Sendo essa tarefa da publicação tão importante na rotina da Assembleia, a nossa equipe foi até a coordenadoria de publicações oficiais conhecer melhor esse trabalho e conversou com a Patrícia Assis. Sem o diário oficial, tudo que acontece dentro da Assembleia é como se não existisse, porque não é oficial, né? Isso depende da publicação. A gente recebe o material dos diferentes setores, vai recebendo, alguns têm prioridade, alguns têm que ser publicados no mesmo dia, né? Outros a gente pode ir publicando ao longo da semana, até porque nós somos uma equipe muito reduzida e a gente não tem, o material é todo produzido, é diagramado naquele programa em design hoje, né? E às vezes tem um material com muita tabela, que não toma mais tempo, é mais trabalhoso, né? Então, depende do volume de trabalho, divide-se durante a semana. Agora, existem coisas que são imediatas, não tem como a gente esperar, tem que ser no dia, e às vezes até, tipo assim, acontece como aconteceu essa semana, a sessão estava rolando à noite, a gente teve que fazer um suplemento para publicar algumas coisas que ainda não tinham sido publicadas, é normal isso. Quem assiste a uma sessão da Assembleia Legislativa fica sempre de olho naquele painel digital enorme, que informa desde a presença dos deputados aos resultados das votações. Esse painel tão importante é apenas uma das tecnologias que dão segurança e agilidade aos trabalhos no parlamento. Então, a gente foi conversar com o Alex Santos, para conhecer um pouco mais da atuação da Diretoria de Tecnologia da Informação, que cuida, inclusive, da rede Wi-Fi, tão necessária nos ambientes de trabalho. A DTI, a Diretoria de Tecnologia da Informação, é uma área de apoio à Assembleia, onde a gente cuida de toda a parte tecnológica da Assembleia. Desde o plenário, que tem um painel eletrônico, tem certificação digital, onde os parlamentares registram a presença. Também tem as votações. Então, a gente também cuida da parte do plenário e também da parte legislativa, no sentido dos sistemas que controlam toda a casa. Sistema de RH, folha de pagamento, portal transparência, patrimônio. A TI, ela é uma área de apoio e hoje a gente não vive sem a TI, né? Tudo é TI, né? Celulares também, a gente dá o apoio também, a questão dos aplicativos. Área de desenvolvimento. Então, a área de TI, ela cuida dessa parte aqui na Assembleia Legislativa. A área de TI é uma área bem dinâmica. E todos os dias, né, usuários, a gente tem a questão da rede Wi-Fi, onde tem os usuários externos que chegam na casa, acessam o Wi-Fi da casa. A área, os gabinetes, a gente atende na parte de manutenção, problemas de equipamento, impressão também, a gente, as impressoras. Então, tudo acaba funilando aqui na área de TI, na DTI. Então, o dia a dia da área de informática é bem dinâmica, não falta o que fazer, né? O pessoal, a equipe, tem trabalho aí todos os dias e toda hora. O deputado Zé Roberto defende a criação de um projeto que trate da redução do uso de agrotóxicos na produção de alimentos no Tocantins. Ele explicou o porquê deve defender essa ideia nos próximos meses, fazendo um alerta importante para a saúde de todos os tocantinenses. A gente, nós precisamos ir fazer, discutir o que está acontecendo e tomar uma atitude e procurar resolver. O governo do estado, através do Ministério da Saúde e seus organismos, FUNAS e outros, fez uma análise. E no estado de Tocantins, todos os municípios estão com as águas contaminadas com agrotóxicos. Essas águas que nós estamos bebendo. Todos nós, todos os municípios. O que é que isso significa? Que o número de câncer aumenta, mal de Parkinson. Uma série de consequências na saúde humana, que gera, além do... Que leva até a morte, leva o gasto excessivo para os custos do estado. Isso é o que acontece. Nós temos que agir sobre isso. Nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Então, nós precisamos de criar, e um dos projetos que eu apresentei foi isso, que é, ano a ano, ano após ano, diminuir o uso do agrotóxico. Não é verdade que precisa de usar estantes agrotóxicos para poder ter uma produtividade maior. Não é verdade. O caminho de todos os países, inclusive nos estados que têm produção, é sair dessa produção baseada, que a gente fala, foi na Revolução Verde, que atende muito mais os interesses das multinacionais químicos do que a produção e do que a população. Sair disso e caminhar cada vez mais para uma produção mais natural, caminhando para a produção orgânica. Pode até diminuir a produtividade. Não há problema nenhum. Nós temos espaço suficiente, nós temos produção suficiente para alimentar a população. Se tiver distribuição de renda, se tiver distribuição da riqueza, nós poderíamos reduzir o plantio, reduzir as áreas plantadas, ter uma preservação maior, que todo mundo teria tudo. Aumento de produtividade e aumento do uso de agrotóxicos e de intensivos de insumos não é para fazer uma distribuição de renda, é para concentrar a renda na mão de povo. Se isso é que nós temos que combater. A semana termina aqui. A gente volta em breve com novos destaques da atuação parlamentar no Tocantins. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri